Se tiver a cara pra chamar aí também pra entrar pelo teu grupo. Também todo... Também tem uma pessoa, senão eu acho que... Vai adiantar ou tu vai caitar? O que é que tá na madeira? É tu? Onde o Jones vai... Ah mano, eu vou morrer pro Jones? Sério? Isso daqui? Isso daqui horrível. Isso daqui, isso daqui. É ele mesmo. Ele tá adiantando esse freio. Enquanto tem mano, ele só anda reto. Não, eu ia matar o Jones, velho. O belga me foco. Foi assim, você me deu dano. Ai, foi embora o belga. Eu deixei. Eu fui faitei ele aí, eu... Elements... Nossa, velho. Meu Deus, elements muito fácil. O Jones vai zerar metas. Eles zeraram metas, zeraram metas. Vai cá e pulou ali, ó. Ele já morreu. O Jones, ele morreu. O quê? O Jones zerou metas aí, ele morreu. O Jones, ele morreu. Já está ah, vai e aí E aí Eu vou me a jogo, eu vou me a jogo, eu vou me a jogo Olha o belga, tu tapou na madeira, né? Na pedra, aqui, ó. Tapou na pedra. Não, cara. Nossa, se eu quisesse, eu achava que tu não ia emagrecer lá. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Ah, mano, eu dei até aqui pro belga, velho. Cara, eu não vejo nada, velho. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Eu já me matou parado, velho. Não, cara. 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 Eu não me matou parado, velho. a gente vai tirar também tem cinco minutos zero zero oi eu tomei 200 mano que isso que cara é esse velho tá vendo aquele coletitado velho olha ali eu tava lá eu espomei o raio não é que pulou me dando 200 velho eu nem ouvi já está descendo o raio matei matei morreu só não foi tudo que eu tô quebrando eu acho que tinha dado a dano nele passei a cabo então Não, 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 não. Tá na white, tá na white. Tá na white, tá na white.